Jéssica Sifani postou um vídeo na plataforma TikTok que viralizou por causa do preço e do tamanho de uma simples cebola. Uma simples cebola? Uma pequena cebola. No vídeo ela conta, na verdade ela tá tirando o sarro de uma situação que coisas que você pedem por um homem ele nunca consegue fazer. Aí comprou a mulher. Aí ela falou assim pro namorado, ó, vai no mercado, compra uma cebola pequena. Claro. Ele foi, pegou a menor cebola que ele viu. Aí ela postou a fotinha da cebola, aliás um vídeo mostrando a cebola no TikTok. A cebola era do tamanho do polegar dela. Ah não. É, e era tão pequenininha que custou oito centavos. Oito centavos? É muito, acho que ele foi lá, pegou a menor cebola. Não, mas essas aí de aperitivo que os caras põem em vinagrete assim. Ele foi lá de aperitivo, pegou a menor que tinha de aperitivo. Aí deu oito centavos. Mas no final das contas era só uma zoeira do rapaz. Mas ele comprou mesmo a mini cebola pra zoar, mas também comprou uma cebola de um tamanho, digamos, mais normal. Agora eu vou lá nesse mercado, custou oitenta e oito centavos. Tá bom. Tá bom. Nem o real. Estação. Estação Band FM. Band FM. Tchau, tchau. Tchau, tchau.